o canal orlando meganuncio pessoal você que está procurando um ônibus aí para fazer os fretezinhos né começar a trabalhar com ele aí agregando uma prefeitura pessoal tá aí ó esse ônibuszinho aqui o micro ônibus top pessoal é só olhando os detalhes do ônibus aí ó é um ônibus muito bonito pessoal é um ônibus turbinado interculado tem 29 lugares mais o do motorista 30 né e pessoal ele não tem ar viu pessoal ele não tem ar mas tá todo inteirar só dá só uma olhada aí como é que ele tá o motor dele é da mercedes né é o esse é um micro ônibus marco polo né senio é pessoal esse é o l0915 tá aí pessoal gabinado muito bonito né automamento conservado e pessoal quem tiver interesse o link do anúncio tá abaixo do vídeo aí ó você que tem interesse nesse ônibus aí os assentos forradinho pessoal dá só uma olhada né então pessoal quando for comprar verificar se o anúncio é verdadeiro ou é falso né para não levar igual pessoal e também levar o seu mecânico anda no carro pessoal teste ele todo direitinho ver a documentação se está em dia né não negocie com terceira pessoa então pessoal é não deixe de se inscrever nosso canal né para sempre informar vocês das oportunidades que aparece tipo assim tá se aproximar vocês aí né você já quer comprar então achando pessoal e aí a gente mandando os anúncios para vocês aí fica mais fácil né e vamos para as informações aqui ó o valor dele é 100 mil reais é um micro ônibus é um micro ônibus marco polo senio motor é l o 915 pois é pessoal é um micro ônibus marco polo senio gabinado motor mercedes é o motor l915 turbinado então como falei para vocês 29 mais um né lugares e não não troca é sem a pessoal troca por outro veículo com mais assento né outro ano maior ele se encontra no município são é são joão é no estado de minas gerais pessoal poste aí pessoal quem é de são joão aí ó é deixando os comentários aí para ver se anúncio é verdadeiro é falso aí porque quem for comprar pessoal já vai com mais tranquilidade né então bora para o próximo anúncio aí pessoal